Soneto do casamento Quem trai a si pela chama Não sabe amar a sua mulher Não viverá para quem se ama Que razão para ser o que quiser? Dois corpos que se unem num abraço Transportam-se num beijo a qualquer parte Formam juntos, bem firmes, um bom laço Ardentes fazem do amor uma arte Na fraqueza da carne que clama Há quem por fim se perca e faça Ofensa ruim à sua formosa dama Amor, se forte, no fundo perdoa Apesar da dor que ora reclama Lembra que depois de uma noite boa